Oi gente, bom dia! Eu sou Cristina do Canal do Sul da Rosa, tudo bem com vocês? Gente, olha, vou mostrar pra vocês, estamos no início do feriado, no início do nosso carnaval Eu quero mostrar pra vocês como é que vai ser Vou receber os meus cunhados aqui, os primos do Pedro Vai ter um monte de crianças dentro de casa, vai ser aquela bagunça, gente do céu Quer ver como é que vai ser? Então vem, vem comigo, vamos lá, vamos ver, vamos lá Vamos comer, vamos fazer uma festa, vem Olha lá, o povo vem passear aqui em casa, põe o povo pra trabalhar O que é isso? Depois não vem mais, aí reclama Olha lá, o maridão, o cunhado Olha lá o cunhadão, hoje, ó Vem aqui dar uma força, já é de São Paulo, hein? Fala aí, cunhado Fala aí, cunhado Fica aqui, que saudade da roça Tamo junto, saudade da roça, vai lá, ó Fica aqui, compartilha aí, ó Pra ajudar a gente, hein? Vamos junto Isso aí, vamos lá, foge aí, cunhado Vai aí, vai aí Olha lá, o Zé Fidei, ó, ensinando o Juan a pescar o sobrinho E aí, pescadores O Juan tá curtindo, hein? Vem que pescou aqui, gostou E aproveitando pra dar uma limpada aqui, gente, a chuva não deu trégua Apera no carnaval, chovendo, hein? Apera no carnaval, olha aí Aí, franguinho do Pedro Não dá muito ainda hoje, hein? Vamos lá Olha a lama, gente, aqui choveu Olha isso aqui, como é que dá pra entrar e sair daqui Olha isso Deixa Olha lá, pessoal Agora, né, comemos todo mundo Olha lá, a criançada pescando, ó Quem que é essa boneca aqui? Valentina Valentina, meu amor Olha, quatro anos Fala pra ela, senhor Curte Compartilha Fala Você tá aqui pra pescar? Gente, putzha E gratulis Pra quem aqui é a fazenda Aqui é a fazenda? Saudade da rosa A gente tá com saudade da rosa Olha só, olha lá, o Pedrão Deixa o like Deixa o like, né, Joca? O que é o like? Like, like, like Ai, que linda Muito bem Olha o lago, gente A gente aqui, ó, pescando, ó Ali o maridão Fala aí, senhor Lima Aê, Darcy Olha, gente Tô de tarde aqui, hein Olha isso Visita aqui, ó Curtindo Todo mundo aqui se divertindo Pra caramba, ó É só chegar aqui Que é saudade da rosa Olha lá, ó Olha o Juan Olha o Juan Olha o Juan Fala aí, Juan Olha, você nunca não O companheiro Com o tamanho da sua like Olha lá A minha cunhada Olha lá Olha que linda minha cunhada Aí, cunhada Fala aí A hora de saudade da rosa Começar a produzir cerveja É, tá difícil, hein, cunhada Tá difícil, tá? Nossa, já tá entardecendo aqui, né Como é que tá o tempo, ó Graças a Deus Não choveu hoje, né Deu uma trégua a chuva E o pessoal tá aqui em casa Vai ficar um morro Até o final do carnaval Aqui em casa, todo mundo Essa criançada fazendo bagunça Bom, então é isso aí Hoje o dia encerrou Vamos ver como é que vai ser amanhã Meu Deus do céu Tomara que não chova de novo, né Pra gente ver o que vai acontecer Essas criançadas vão destruir a casa ou não Bom, antes, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá Chegando em casa A bagunça Olha lá Os pintinhos estão começando A entrar na casinha sozinha, sabe Mas tá raro Aqui, ó Tem dois ali A mel Nem sei Cadê os outros Olha lá, ó Estão lá dentro já Já estão entrando sozinha Olha que bonitinho Olha lá, tá vendo Já estão aprendendo Estão entrando sozinha lá dentro Olha, estão os dois aqui O Bentinho e o Amarelinho E ficou um pescoço pelado ali Olha lá Estão entrando pra dormir Olha que fofinho Daqui a pouco eu já fecho Já era Vamos dormir todo mundo Que fofinho Isso aí, tá vendo Rapidinho eles vão aprendendo Cada um de sua casinha A luta Onde eu entro Onde eu entro É o Bentinho Aquele ali Aí Helena Helena colocou o nome dele De Bentinho Minha sobrinha Olha lá Olha o Bentinho ali Tá vendo Oi gente Amanheceu mais um dia Os meninos aí tomando um café E eu fiz esse queijo Meu marido, né E eles ficaram com vontade O maridão teve que fazer o queijo pra eles Olha só E aí eu vou fazer também O bolo de milho E também deixei nesse aí Pra o pessoal ficar apaixonado Tá tudo no card Na descrição, tá bom? Tá bom? Tá molhadinho? Hum Molho Nossa Me acabe Quando sua cunhada fala que tá bem Que tá bom o negócio mesmo Tá bom então? Aprovado? Sim Pronto gente Já tomaram o café da manhã Agora o pessoal vai aumentar O laguinho ali dos ganso Sabe? Tá muito pequenininho Mal cabia um ganso Aí eles vão aumentar Vamos ver o trabalho deles hoje Olha o estado que já tá o Pedro Coitado do Pedro, hein Tomou um banho de barro? Já tomou um banho já Eita Mas tomou banho junto com o pai Porque bateu a terra ali na água E voando o pai Vai certo É só que ele tá gemendo Olha lá Parece que você tá morrendo então? Se ele parar de ver medo Já fica parecendo que é fácil Olha lá É só a gemidinha Deixa que tá atrapalhando a vida dele A gemidinha Ele só me atrapalha Tem que ver mesmo Mas eu mais fácil fazer um serviço Um lenço e pensei Que fazer um serviço rápido na pele Boa Vamos defender os pais Cada um defendendo o seu próprio pai Oh meu pai do céu Glória Se o Joaquim estivesse aqui Ia falar que os dois é mole Se o Joaquim estivesse aqui Ia falar que os dois é mole mesmo E acabou Rapaz Se o Joaquim estivesse aqui Ia ter orgulho Olha só Como os caboclo que trabalha forte Olha Aham Olha lá Olha Dá até gosto de ver Eita Só o sofrimento do irmão Olha lá Olha como trabalha bem Olha Olha rapaz Olha rapaz O pior de todas Olha só que ele está ficando bem de doido Não Uns 20 minutinhos ali ele acaba Aham E sem precisar de enxadão Só na parte O cara é bom Olha lá O Deus do leito está para ver filho Seu Joaquim está para ser filho do seu Zé Seu Zé que é assim Que fica elogiando o outro Seu Zé Augusto Fica elogiando o outro E para poder explorar Aprendi com o Zé Aprendi com o seu Zé Aprendi com o seu Zé Após Só se você mais elogiar Ele vai querer mostrar mais serviço Exato Esse é meu pai todo Olha que beleza Olha aí Rapaz O cara é bom na entrada Glória Vai dar gosto rapaz Não Olha lá Seu Zé todo Vem vai para cá O piquinete Aí ó Seu Zé Augusto Olha lá Mais piquinete Seu genro está totalmente seu Segura piquinete Segura Segura piquinete O Joaquim não está aguentando em pé Está caindo à toa Que nem uma jaca mole Ô Joaquim não Segura piquinete Agora ó Agora já A largura ficou boa Já é desse tamanho aqui Gente Agora vai só O marido está nivelando o fundo Vai deixar o mais fundinho possível Olha lá A cara deles lá Estão todos felizes Só esperando o momento De pular no lago Ih meu Deus do céu Estão cansados meninos De trabalhar já aí cunhado Não Está tranquilo Tranquilo Marido Cansado Quase nada Já foi na mina hoje Já andou pra caramba Coitado bichinho Vai lá E o jubileu Só esperando E a Felice Olha lá Que lindos Pronto gente Já abrimos O pocinho Bem aqui Agora vamos começar A fechar ali na frente Onde o cunhado Está colocando ali Vamos fechar Para começar a juntar água E tem bastante água caindo Rapidinho Rapidinho vai encher Se Deus quiser Olha que bonitinho Olha lá O Américo está lá Fazendo arte Sai daí Américo O jambolão ali Atrás do Asilei As crianças ali Vamos lá Valeu Américo Tem dois brigando Atrás de mim aqui Olha lá brigando Olha lá O Joaca bravo A Valentina brava Finalmente Pararam de brigar O Cabo 3 5 5 10 12 14 13 15 16 18 18 18 18 19 Olha lá gente, olha o tanto de água que já tem, olha o cunhado já está caindo. Está indo embora. Olha o tanto de água, rapidão deixando. É, cuida das galinhas, olha lá gente, nossa como está enchendo rápido gente, olha o tanto de água, rapidão. Aí gente, chuvinha e as crianças brincando na chuva, vai lá, olha lá, tudo na chuva. Aí o Joca, Joca, e a chuva caindo gente, e aí a Valentina, vai brincar na chuva? Corre lá Valentina, corre na chuva. Que delícia. Aí que é bom que depois a gente toma banho. Depois toma banho, porque lá no banho é bem quentinho depois, a chuva caindo gente, olha que delícia. Olha lá como é que já está, olha só. Olha. Joca. Nossa, gente, está chovendo mesmo. A chuva. A gente tem a canção. A gente tem a canção. Gostorinha, essa chuva, gostorinha. Gostorinha. Chuva. 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 Maravilhosa. Olha lá, criança e chuva. Olha, Valentina, vai colocar mais para o canto, Valentina. Vai para o meu avô. Gente, que chuva. Olha isso. Olha. E aí, molhou, Valentina? Meu Deus do céu. Está chovando muito. Vamos para dentro. Todo mundo correndo para dentro. Olha a chuva. Vai, Pedro. Para dentro. Vamos, Valentina. Corre para dentro. Corre. Olha lá o Joca correndo. Corre, corre. Tá bom. Tá bom. Corre, filha. Olha lá o lago. Quase pronto. E os caras ali bagunçando. Você põe dois irmãos juntos. O que vira? Bagunça, gente. Olha lá. Tchau, tchau. Nossa, saí correndo da chuva, né? Claro, olha como é que estou. Olha a bagunça que está isso aqui. Chuva, chuva, chuva. Olha o filhão. Chuva, filho. Todos molhados? Molhadas. Olha lá, e os meninos estão que estão empolgados com o lago. Olha lá, vamos ver. Depois que ficar pronto, gente, eu vou mostrar para vocês como vai ficar, tá? Fica muito bom. Olha lá, gente, final de tarde. Vamos limpar aqui onde vai ser a nova horta, se Deus quiser. Que lindo, abençoado, com lindo arco-íris no céu. Olha isso, que benção. Que lindo, gente. E ainda está garuando, hein? Mas olha aí. Final de tarde, que vale a pena viver, hein? Vamos ver o lago, como ficou? Vamos lá ver, gente. Como ficou o lago, não está cheio, cheio ainda não. Apesar de ter chovido, né? E está caindo bastante água lá na caixa. Mas vamos ver lá como é que está, ó. Está enchendo. Esse aqui é o laguinho dos gansos e dos patos também, né? Quando tiver pato. Olha como já está ficando, que lindo. Bem cheinho já, ó. Vai cair ali embaixo e dali vai para o lago, lá embaixo dos peixes. Vem? Vai ficar bem legal, gente. Gente, mas antes de encerrar o vídeo com esse arco-íris lindo aqui, eu quero mostrar para vocês um pão girassol que eu fiz para minha cunhada, que faz assim, ó, um tempão que ela estava me cobrando. E depois nós vamos encerrar, tá bom? Quem quiser receita, comenta. Pronto, gente. Agora, ó, para terminar, final de semana, pãozinho girassol aqui para minha cunhada, que ela estava querendo fazer um tempão. Quem quiser a receita desse pão, tem que comentar. Porque se comentar aqui, eu mostro para vocês como é que faz, tá bom? Então comenta aí. Já comenta já o vídeo. O que vocês acharam? Olha que pão lindo. Recheado, tá? Pão girassol. Quem quiser a receita, é só comentar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso final de carnaval. E foi desse jeito o nosso carnaval. Cheio de trabalho, com visita, cheio de gente boa em casa, criança, brincando, correndo. Porque também não adianta você ter um espaço desse tamanho, né? E você não tem ninguém para brincar, para compartilhar tudo isso. Assim, quando a família vem, é uma festa. Então, muito obrigado a todos vocês. Não esquece de curtir, compartilhar. Se inscreva no canal, gente. Vamos se inscrever, para crescer mais ainda esse canal, tá bom? Vamos crescer esse canal, deixa ele bem grandão. Para a gente se divertir mais ainda, tá bom? Me segue aqui, ó. Nessa rede social aqui embaixo, tá bom? Que lá também eu coloco foto, coloco algumas coisas do dia a dia nosso aqui no site. Tá bom? Um beijo para vocês e beijos!